É de DGW, Z1 barra W, que é aquele timbre que dá a cola do Z1 quando a gente monta camadas, né? É muito bonito, eu não vivo sem esse timbre, não só ele, mas o Dino Piano também do Z1, e eu tenho sempre isso tudo à mão. E tudo isso tem na pasta pra vocês, como tá aí pra vocês no texto que demonstra a quantidade de sons e quais são. É claro que não vai aparecer só na tela, tem na descrição, tem link pra você comprar o pack do tio, lá no lugar do pack você vê toda a relação dos timbres, então vai que é sucesso. Bom, galera, ainda demonstrando o timbre direto do pendrive, eu vou mostrar mais alguns pads que eu sei que a galera adora ter variedade de pads. E de novo, galera, vocês viram eu tocando aqui o reverso piano?